Dois cearenses com a camisa tricolor, sinônimo de vestiário mais descontraído no Arruda. A maioria dos cearenses são muito alegres, estão sempre brincando, contando piada, colocando apelido nos outros, tal, e isso facilita muito. As brincadeiras começam rápido. O lateral esquerdo, Márcio, tem 28 anos, mas ninguém o conhece pelo nome. O que vale é o apelido. Panda. Isso é uma pergunta que todo clube que eu vou, todo mundo pergunta o porquê do Panda, né? Isso é um apelido desde a minha infância, porque eu era baixinho e gordinho, aí então meus amigos começaram a chamar de Panda e eu ficava muito zangado, muito bravo, até queriam brigar com eles. A família foi decisiva para o desembarque do lateral no time do Santa. Isso sem contar nos conselhos de um amigo. Antes de vir para cá eu conversei apenas com o Júnior Xuxa, né? Meu amigo, meu irmão, então ele como um forço membro da minha família. Então, de fechar o negócio aqui eu liguei para ele, procurei saber como era aqui, ele me deu informações boas. Então, isso pesou bastante no meu acerto aqui no Santa. O meia-leozinho volta ao Tricolor para reencontrar muitos amigos. Ele tem 24 anos e esteve no Arruda no ano passado. Eu voltei para o Santa novamente, onde eu me sinto bem. Eu me sinto em casa aqui. Tive outras propostas também, mas eu decidi vir para cá porque já conhecia praticamente todo mundo. Uma das motivações para o retorno é conquistar o acesso à Série B, uma dívida com a torcida desde a última temporada. Não importa, ali você entra, muitas das vezes você faz gol, você joga bem, mas isso passa. Agora um acesso, um título, isso é coisa que marca e é isso que eu quero buscar esse ano. Obrigado. 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 Obrigado.